E aí, olá meus amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa amiga sua louca Viviane Gregório. Eu sei que eu tô sumidinha aqui, tá? Desculpa, mas aqui estou e já trazendo novidade pra vocês. A gente sabe que a gente tá na semana do carnaval, tá? E a gente tem que ter variedade, né? Principalmente na arte encapsulada, pra gente tá fazendo aí na unha das clientes, tá? Estigando elas a vir e fazer a unha e colocar essa novidade que a gente tá fazendo, né? Então eu trouxe pra vocês essa novidade, tá? Que é super rápido, prático, fácil, tá? De arte encapsulada, baratinha também. E vocês vão estar aí, tenho certeza que esse vídeo vai ser assim, Ai meu Deus, chegou numa boa hora. Eu vou usar essa novidade na unha da minha cliente pro carnaval. Mesmo que não seja pro carnaval, mas é interessante a gente tá vendo e aprendendo aqui, sempre, né? Então antes de eu mostrar esse passo a passo pra vocês, eu queria pedir a você aí que tá aqui já há um tempão no canal e às vezes esquece de se inscrever, esquece de dar like nos vídeos. Enfim, não deixa de tá se inscrevendo aqui no canal, de tá dando like nos vídeos, de tá compartilhando ele nas redes sociais, porque o próprio YouTube tá deixando de dar muita recomendação sobre os vídeos no YouTube. Então se a gente esquecer de fazer isso, pior fica, né? Então eu sempre peço pra tá me acessando nas redes sociais, porque aí, caso você não receba a notificação, mesmo você adicionando o sininho, eu tô postando lá nas minhas redes sociais e sempre tô avisando que tem vídeo novo aqui no canal. Então não deixe de tá me seguindo pra você tá acompanhando e tá aí, ó, não ficando fora de tá vendo meus vídeos aqui no YouTube, tá bom? Então eu vou mostrar aí pra vocês esse passo a passo bafanico de arte capsulada, tá? Que é uma novidade aí, variedade pra você usar no carnaval na unha da cliente. Então vamos lá! Então agora eu vou mostrar pra vocês mais uma novidade pra arte encapsulada aí, pra vocês terem outra variedade pro carnaval, tá? Essas fitinhas são fitinhas escolares, vocês encontram aí onde compra material escolar, em armarinho, enfim, são umas fitinhas adesivo, que elas têm uma colinha por baixo e é super fininha, e é com ela que a gente vai fazer a nossa arte encapsulada. Então meninas, ó, eu escolhi essa daqui que tem essa estampa de coração, porém tem ela também ali toda lisa, tá? Ó, ela tem uma colinha embaixo e é super fininha. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai estar usando ela aí super rápido e prático pra fazer arte encapsulada, tá? Ó, eu vou tirar um pedaço, ó, pode ser com a tesoura, ó, até mesmo com a mão, ó. Tirei, e assim eu vou colocar aqui, vocês podem fazer isso numa unha alongada já selada ou numa unha natural, tá? Aí eu vou fazer tipo uma francesinha, ó. Ó, essa parte que sobrou aqui, que sobrou aqui, que sobrou aqui, a gente vai lixar, vai tirar com a lixa, tá? Aí eu vou lixar com a minha lixa jumbo, super devagar, tá? Só pra serrar o que sobrou aqui. Ó, aí eu já posso puxar, ó, o que sobrou, ó. Aí agora, pra poder ficar mais bonitinho, eu vou pegar isso aqui, ó, que é tipo como se fosse um fio de ouro, só que ele já vem com uma colinha. Ó, tirar um pedaço. E vou colocar aqui, ó, ó. Vou colocar mais um. Esse eu coloquei um pouco afastado, e que o sobrar, a gente corta de lateral, tá? E agora eu vou finalizar usando o meu selante pretinho do poder, e eu vou colocar na cabine um minuto, tá? Na cabine LED um minuto, ou dois minutos e meio na cabine UV, até a luz apagar. Se vocês quiserem também estar usando uma camada de gel pra estar encapsulando, antes de fazer esse procedimento, pode, tá? Só que na hora de remover, vai dar mais trabalho. Mas aí, fica ao critério de vocês. E assim, a gente finalizou mais uma novidade em arte capsulada, tá? Onde só usei selante, tá? E porém, ó, ó, super lisinha, tá? E não tem aquele trabalho de acabamento nem nada. Então aí, tá mais uma novidade pra vocês, e criatividade pro carnaval. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não deixe de estar dando like nele, porque ele merece muitos likes. Não deixe de compartilhar ele nas redes sociais. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. E também segue a minha agenda de curso, que a gente tem agenda de curso aí pra vários lugares, né? Tanto no Rio, quanto fora do Rio também. Então, ó, qualquer maior as informações, é só clicar aqui e vamos que vamos, tá bom? Porque pra Deus nada é impossível quando a gente busca e luta com fé. Amém? Amém. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, tá? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. E claro, vamos encerrar no Funkin' no Funkin'. E aí E aí E aí E aí E aí E aí